A insensidade Que você fez Coração mais sem cuidar Tu fez chorar O seu amor Um amor tão delicado Ah, porque você Foi freco assim Assim tão desarmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Pai, meu coração O meu razão Usa só sinceridade É, sem nenhum vento Me dá razão Correcendo a tempestade Pai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Pai, por que que não Pede perdão Pai, meu coração Pode ser perdoado Pai, meu coração É, sem nenhum É, sem nenhum É, sem nenhum Vai, meu coração Tu é razão Usa a sua sinceridade Quem semeia vento Me dá razão Corre sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque que é não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não, não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado